A UOL Notícias divulgou que na internet, de cada 10 usuários adultos, 8 já foram vítimas de crimes. É um número assustador. A quantidade de crimes cibernéticos é impressionante. Não só crimes clássicos, como também crimes modernos, crimes típicos da era da informática. Dentre eles, o cyberbullying, que significa você então praticar bullying, ameaçar outras pessoas em idade escolar por meio da internet. Isso tudo é muito relevante para a reforma do Código Penal que se avizinha. Bem-vindo aí. Nós fazemos parte dessa comissão. Queremos levar todos esses temas modernos atuais para debate na comissão, porque, de fato, há muitos crimes modernos que já começam a perturbar seriamente todas as pessoas. 71 mil pessoas são importunadas no Brasil diariamente em razão de alguma ofensa que é lançada via internet. É preciso pensar seriamente na criminalização de alguns crimes de informática, crimes puros de informática. Avante! Tchau! Tchau! Tchau!